Fala aí galera, beleza? Wesley Teixeira aqui na área, pesquisador, estudante de nutrição, trazendo mais um vídeo, um conteúdo para melhorar e transformar a qualidade de vida de vocês para melhor. E antes de ir para o vídeo, se você não é inscrito, se inscreva no canal, deixe seu like, deixe nos comentários a dúvida que você tiver e compartilhe nos grupos de família, porque essa é uma das dúvidas mais frequentes que eu recebo com relação à suplementação. E a dúvida é, suplementos são para sempre? Essa vitamina é para sempre? Eu tenho que tomar para sempre? Esse nutriente, esse magnésio, esse mineral, esse suplemento eu devo tomar para sempre? E a pergunta é, depende, em geral, porém tem alguns suplementos, alguns nutrientes que são básicos para qualquer pessoa, de qualquer idade, e a única diferença vai ser a dose, né? Obviamente cada pessoa tem sua necessidade, tem suas individualidades, em questão genética, de absorção, de metabolização, de níveis estocados, né? Armazenados, conforme alguma doença que a pessoa também tem, alguma condição de saúde, algum problema, né? Que faz parte da vida dela, enfim, há N variáveis, porém há os suplementos que são básicos para todas as pessoas, e que a única diferença vai ser a dose, conforme essas variáveis, conforme a idade, conforme a necessidade, conforme o objetivo da pessoa. E alguns desses nutrientes, por exemplo, a vitamina D, o magnésio, o ômega 3, esses nutrientes são para sempre, desde o feto, né? Ou seja, no caso, a mãe deveria suplementar já durante a gestação, e dessa criança até o último dia de vida dessa criança, alguns suplementos deveriam estar no cotidiano, no dia a dia dessa pessoa, como esses três que eu mencionei, vitamina C também, assim, que são, de fato, necessários, essenciais e obrigatórios. Tem outros que são essenciais, que se a pessoa tiver condição financeira e tudo mais, vale a pena, que devem, né? Pelo menos deveria. E iria trazer vários benefícios ao longo da vida dessa pessoa, que podem ser usados, que é glutamina, creatina, ou hiproteína, ou qualquer outro tipo de proteína, proteína de colágeno e assim por diante. São suplementos que são básicos, que não vai ter interação medicamentosa nenhuma, que não vai ter nenhum tipo de problema, e que, como dito, a única diferença, conforme a idade, conforme o peso, conforme a necessidade, conforme o objetivo da pessoa, vai ser as doses. Por exemplo, uma criança vai usar uma dose menor, obviamente, que um adulto, né? De vitamina D, de ômega 3 ou o que seja. Agora, entre adultos, aí a diferença vai ser o peso, as necessidades da pessoa, a condição de saúde que a pessoa tem, se tem alguma doença autoemônica, algum outro problema de saúde específico, pode necessitar de doses maiores ou de doses menores. E, obviamente, né? Talvez os fatores genéticos aí, a pessoa talvez absorva melhor, só que não estoque tão bem, ou às vezes vice-versa, a pessoa tem um armazenamento muito bom, né? E pode precisar de doses menores também, porque tanto a absorção como o armazenamento genético, né? Dos genes, né? Dessa pessoa, no que tange a esses quesitos, são bons. Por exemplo, né? Você pode pegar ali 10 pessoas, cada pessoa vai ter uma deficiência diferente. E pra quem é aluno do meu curso, que tem um webinário lá, né? Muito completo, sobre vários nutrientes e a ação deles, né? Pra doença da pandemia que nós passamos, eu mostro lá com exemplos, né? Dentro propriamente de casa, por exemplo, que foi com relação aos níveis de zinco, né? Eu e meus pais, a grosso modo, a mesma genética, né? O mesmo DNA, em geral, dizendo, obviamente, cada pessoa vai ter polimorfismos genéticos individuais, que são mudanças genéticas, passadas de geração em geração, mas, em geral, vários dos genes se permanecem também. E o que que acontece? Eu tinha excesso de zinco, meu pai tinha deficiência de zinco e minha mãe uma deficiência severa de zinco. Ou seja, nós três, comendo as mesmas refeições, tendo, em geral, a mesma genética, tinha níveis de zinco absolutamente diferentes. E aí, por isso que há alguns suplementos, como o zinco, por exemplo, que não podem ser promovidos, né? Propagados de maneira geral. Ah, tome 30mg de zinco por dia com 1mg, 2mg de cobre. Não, isso daí está absolutamente errado, porque esses nutrientes, cada pessoa vai ter sua diferença genética, sua diferença, sua questão individual. Como dito, dentro da mesma casa, com a mesma genética, com as mesmas refeições, ou seja, carne, enfim, legumes, vegetais, tudo a mesma coisa. E os níveis de zinco absolutamente diferentes. Então, para vocês verem como é a questão individualidade biológica de cada pessoa. E aí, esses são alguns nutrientes que todo mundo, talvez, precise usar, mas em doses diferentes, em períodos diferentes, mas tem pessoas que não vai precisar, como eu não precisava de zinco. E aí, pode ser que você não precise de cobre, pode ser que outra pessoa não precise de B12, e assim por diante. São nutrientes que precisam ser realizados os exames para ver se você tem a necessidade ou não. Eu não tinha necessidade de zinco, meu pai tinha, minha mãe tinha muita necessidade de zinco. E essa é a questão. Agora, vitamina D, todo mundo é deficiente, todo mundo precisa. Ômega 3, todo mundo é deficiente, todo mundo precisa. Ah, Wesley, mas por que todo mundo é deficiente? Aí, eu recomendo, eu sugiro, se você vá no meu canal, né, de, sei lá, vitamina D, Wesley Teixeira, ômega 3, Wesley Teixeira. Porque nesses vídeos específicos de cada tema, eu abordo, né, as particularidades de cada situação. O porquê, né, todo mundo precisa de ômega 3, por que todo mundo é deficiente por vitamina D. Porque, às vezes, até mesmo fazendo uso de banho de sol de forma regular, eu, por exemplo, depois de um ano e meio tomando banho de sol regularmente, tava com os meus níveis de vitamina D em 41. E eu falo que todo mundo que não toma sol e não faz uso de vitamina D, tem os níveis abaixo de 30. Eu, com um ano e meio, né, corroborando isso que eu sempre falei, tomando sol de forma regular, tava com os níveis em 41, que são níveis, obviamente, melhores que a extrema maioria da população, que já me protegeria de infecções, fortaleceria meu sistema imunológico, melhoraria minha saúde cerebral, entre vários outros benefícios. Porém, se você me acompanha, sabe que os níveis ótimos de vitamina D são bem acima disso. E aí, por isso, eu parti pra suplementação. E aí é onde eu digo, todas as pessoas precisam de vitamina D, em doses maiores ou menores, conforme o estilo de vida, se a pessoa toma sol ou não, pode precisar de doses maiores ou não, também devido a esse quesito. Precisa de vitamina D, precisa de ômega 3, precisa de vitamina C, enfim. E aí você consegue entender, a partir desse princípio, porque alguns suplementos são pra sempre, e aí eu já respondo a dúvida do título desse vídeo, né. Sim, há suplementos que são pra sempre, há suplementos que não. Vai depender da fase de vida da pessoa, da idade da pessoa, das necessidades individuais dessa pessoa, né. Eu, na época, estava com excesso de zinco. Pode ser que eu faça exame e eu esteja com deficiência de zinco, né. O tempo se passou, a alimentação em alguns quesitos mudaram, e assim por diante. Então, há nutrientes, conforme eu dito, que vai depender da fase de vida da pessoa, das condições de saúde da pessoa, da necessidade individual, biológica, né, genética dessa pessoa, da alimentação dessa pessoa, dos hábitos de vida em geral dessa pessoa, que podem necessitar de maior quantidade ou não de algum nutriente. E há os suplementos que são básicos, como vitamina D, vitamina C, ômega 3, magnésio, né. São suplementos obrigatórios pra todo mundo, e que a única diferença vai ser a idade, conforme vai ser o peso... E que a única diferença vai ser a dose, conforme a idade, o peso dessa pessoa, mas que todos devem fazer uso. Beleza, pessoal? Basicamente é isso. Se você gostou, deixe seu like. Se ficou qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu responderei. Se inscrevam no canal se você ainda não é inscrito, e compartilhem nos grupos de família, porque com certeza vai ter muita gente que tem essa dúvida, daquele pessoal que faz uso de suplementação, e muito provavelmente que já se perguntou, perguntou pra algum médico, pra algum profissional, suplementos são pra sempre, enfim, nesse vídeo está respondido. Tudo de bom pra vocês, e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho